E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Você está no nosso... E se gostar, comenta. Isso! E o que de legal a gente vai fazer agora? A gente vai pegar as coisas. Isso! Eu vou ensinar o Iago como a gente prepara as medidas para as nossas receitas. Tá bom? Uma excelente tarefa para as crianças aí, tá bom? Então, segue a gente agora no... Vídeo! E não esquece de ir lá no nosso Instagram também. Nossa, multilente! Ativar o sininho. Ativar o sininho também. E compartilha, hein? Vamos para o vídeo? Vamos! Vamos lá! Então, pessoal, essa aqui vai ser a receitinha que a gente fez ou vai fazer, né? No caso, se você está assistindo hoje, no vídeo agora de quinta-feira. Vai ser um biscoitinho de mel que a gente está preparando para a receita de quinta-feira, tá bom? Sim! A gente já separou aqui, ó, todos os potinhos onde a gente vai botar as medidas das coisas. E o Iago vai estar aprendendo as medidas, tá bom? No caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o separador, mas a gente vai estar medindo também aqui para ver quanto que vai estar dando a nossa receitinha, tá bom? Tá jóia? Então vamos começar o nosso preparativo? Sim! Então vamos lá! Primeira coisa é o quê? Um ovo! Ovo! Então pega o ovo para a gente Vamos pegar o ovo ali na geladeira Vai lá! Vamos quebrar o ovo e vamos botar dentro do nosso potinho de vidro, tá bom? Então vai lá! Quebra o nosso ovo! Isso! Quebrou! Vai! Agora quebrou! Agora como que papai ensinou para botar dentro do vidro? Cuidado para não sujar, tá bom? Tu vai descer e vai descer Aí! Opa! Aí! Garota esperta, hein? Muito bem, filho! Então para a nossa receita já foi um ovo, tá bom? Eu! Agora lava a mão! Vai lá! Foi ovo para tudo que você lave! Você que está separando a nossa receitinha de hoje, tá bom? Tá bom! Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar! Vai! Foi ovo para tudo recuperado! Isso! Pessoal, aproveitando, ó! Sif, tá? Ultra rápido! Muito bom para desengordurar! É... Pia, fogão! Propagandinha aí para a Sif, hein? Patrocina nós, Sif! Né, filho? Pera aí! Isso! Foi ovo para tudo, qualquer lado o ovo! Foi na minha mão! Não é, Bruno? Sim! Eu gostei de quebrar o ovo! Gostou de quebrar o ovo? Gostei, sim! Então vamos lá, filho! Colocar duas colheres de óleo de sopa! Coloca aí, perto do potinho! Isso! Ó! Uma! Isso! E mais? Duas! São quantas colheres que a gente precisa? Duas! Isso! Duas colheres de óleo, certo? Certo! Então tá bom! Vamos agora para o nosso terceiro item! Que a gente vai precisar agora de duas colheres de sopa de... Mel! Mel! Tá bom? O mel já tá aqui já! Isso! Pega o nosso mel lá! Ó! O mel aqui, ó! Isso! Então vamos colocar agora duas colherzinhas de mel! Que cara é essa? Cheiro ruim de mel! Cheiro de quê? De mel? Então vai lá! Quantas colheres a gente precisa para a nossa receita? Duas! Então coloca duas colheres! Isso! Ó! A colher você coloca mais retinha assim, ó! Isso! Aí! Vira! Uma! Isso! Vira, vira, vira! Isso! Uma colher! Vou te dar uma outra colherzinha para você poder limpar aqui, ó! Aí você tira o excesso dela assim, ó! Vai! Isso! Tira todo o excesso! Aí! Agora deixa eu virar para colocar mais uma então! Não são duas? Sim! Ó! Então vamos colocar duas! Caprichar no mel, tá gente? Caprichar! Já que o nosso biscoito é de mel! Isso! Quantas colheres a gente colocou? Duas! Duas! Então filho, vamos aproveitar agora que a gente já separou esses três itens! E vamos pesar aqui primeiro o mel e o óleo! Para ver quanto ficou! Olha! A gente coloca aqui e a gente zera! Tá bom? Ó! Zerou! Agora você pode tirar o potinho! Vamos ver quanto que deu duas colheres de mel! Coloca lá para o pessoal ver! Coloca o potinho aí em cima! Não! 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 A gente tem que botar a tara! Olha! Tem que zerar aqui ó! A gente bota a tara! Aí já está zerado! Agora esse potinho é referente a esse aqui! Então olha! Aí a gente vai saber a medida! Quantas gramas que deu duas colheres de mel? Trinta e nove! Isso! Viu? Trinta e nove gramas que deu duas colheres de mel! Agora vamos ver o óleo! Coloca o óleo aí para a gente... Não! Não! Já está zerado já! Coloca o óleo! Para ver quanto deu duas colheres de óleo! Quinze! Quinze gramas! Viu? Olha só! Aqui tem a mesma medida! Foram duas colheres de óleo e duas colheres de mel! Mas só que o mel é mais pesado que o óleo! Agora a gente precisa zerar de novo! Porque esse potinho aqui é igual a esse aqui! Coloca lá! Aí você... Não! Não! Coloca o potinho primeiro! Isso! Zera! Agora! Agora tira o de vidro e coloca um ovo! Para a gente ver a medida que deu! Entendeu agora? Vamos ver quanto que pesa um ovo! Cinquenta! Cinquenta gramas! Cinquenta gramas! Isso! Então vamos continuar agora separando as nossas medidas aqui! A gente já colocou o ovo, o óleo, o mel! Agora a gente vai precisar de uma colher de sobremesa de fermento em pó! Em pó! Então filho! Coloca então uma colher de fermento! Já que esse daqui é o mesmo pote do ovo! Já vai ficar aqui! Isso! Mas se deixar muito tempo ele desliga! Então coloca uma colherzinha dessa aí! Uma colherzinha dessa aí pode ser cheia! Não, não! Aí você coloca a colher aí dentro para tirar! Melhor! Do que entornar na colher! Tá? Isso! Pode colocar cheia! Isso! Vai! Coloca essa daí e coloca mais um pouquinho! Isso! Fica melhor para pegar! Aí pronto! Aí dá uma colher! Tá bom? Hum! Agora coloca lá para a gente ver quanto que deu uma colher de fermento! Ó! Zerou lá! Aí você vai ter que ligar a balança de novo! Ligar! Coloca o potinho! Que tá vazio! Isso! Isso! Aí você aperta a tara! Isso! Agora coloca o do fermento aí para a gente ver quanto que deu! A hora! É a hora! Isso! Sete! Ó! Sete gramas, pessoal! Sete gramas! Sete gramas! Então vamos para o outro item que a gente precisa! Agora a gente vai pesar uma xícara de farinha de arroz! Uma xícara de farinha de arroz! Isso! Para a gente usar essa medida... A gente separou... A gente separou... Aqui, ó! Gente! Essa aqui, ó! É meia xícara de... Meia xícara no caso! E aqui é a medida de uma xícara! Tá bom? Então, filho! Vamos colocar então uma xícara de farinha de arroz! Tá bom? Isso! Coloca aí! Cuidado, hein! Vai devagarinho para não entornar, tá? Isso! Cuidado, hein! Foi uma xícara ainda ou não, né? Não! Veio aqui, ó! Ah, tem que ser ela toda! Coloca... Tem que ser cheia, tá? Tem que ser até aqui, ó! Isso! Até em cima! Até em cima! É a medida ela cheia, tá? Esse copinho todo cheio! Eu acho que vai ser a conta, hein! Isso! Vai ser certinho o que sobrou que a gente tinha aqui, ó! Coloca esse farelinho aí! Já que sobrou um cadinho... Coloca tudo aí! Isso! Depois vai ter que... Opa! Pera aí! Depois vai ter que comprar farinha de arroz! É, essa daí foi da última receita que a gente fez! Foi? Agora... Sim! Vamos fazer o seguinte, ó! Não, não! Coloca aqui! Coloca o primeiro aqui! Para a gente poder pesar! Quanto que vai dar uma xícara aí? Isso! Agora zera! Agora vira esse potinho ali! Devagar para não entornar, tá? Isso! Isso! E poeirada, hein! Quanto que deu? 124 gramas, né? O nosso último item agora é meia xícara de amido de milho, né? Sim! Ou maisena! Sim! Então vamos lá? Vamos! Olha, pessoal! Ele vai colocar aqui nesse potinho aqui, ó! Que é a medida de meia xícara! Espera aí, filho! Deixa eu te ajudar! Isso! Vai! Aí a gente vai encher, tá? Uhum! Isso! Joia! Pode encher o potinho, tá? Olha a poeirada, hein! Hum? Olha a poeirada! Poeirada? Poeirada! Epa! Isso! Cuidado! Cuidado! Aí! Isso! Essa daí já tá bom, tá? Agora vamos fazer o seguinte! Opa! Isso! Agora, coloca o potinho lá em cima da nossa balança! Não! O potinho! Aí você zera! Isso! Agora coloca... Não! Pode deixar o potinho aí e coloca aí! A maisena! Vai! Epa! Quanto que deu? 54 gramas! 54 gramas! Isso aí! Viu que legal? Gostou? Então tá bom! Viu pessoal? Uma maneira legal de ensinar a criançada de as medidas, né? Tanto de peso... Nesse final... Nesse final fez uma poeirada aqui! É! Poeirada! Aqui ó! Então é uma maneira bem legal de estar ensinando a criançada as medidas, tanto de peso quanto de quantidade! Né? Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo... Comenta, compartilha, vai lá no nosso Instagram, nosso muito excelente e ativa o sininho! Isso! E se você não assistiu esse vídeo do nosso biscoito de mel, vai lá no nosso YouTube, nosso canal e assiste lá que fica uma delícia esse biscoito, tá bom? Sim! Então até o próximo... Vídeo! Valeu! Falou! É... É... Noi! É noi!